Se é tão uma pessoa que pensa que o seu grande balastro é subido e não explica e não está de acordo com ele, ainda tem uma possibilidade de entregar um usuário. Sempre na balastro e se você não está de acordo com a forma como esse acordo é aplicado na boa, sempre você vai na balastro ou você vai subir seu website mesmo e você vai dar um formulário de usuário e você vai entregar um grupo de acordo com a forma como você vai cobrar. E agora, por tanto, você vai fazer um áspera com a pessoa que explicava se é exatamente correto. Então, pode acontecer com a falta de uma balastro e não está ajustado, mas se é a forma correta de aplicar, não vai explicar também se é exatamente correto. Então, eu não estou de acordo com a balastro e não tem nenhuma forma de não fazer nada. você vai sempre, e isso conta não somente para o coronel balastro, mas conta para todo tipo de balastro. No momento em que você paga um pedra com a bonita, ou você não está de acordo com a bonita, se você não está de acordo com a bonita, se é correto, sempre você vai dar um disputo com ele, onde você vai entregar um usuário, um formulário, e isso aqui você vai tratar a parte e outra, uma outra pessoa vai tomar o back, e você vai avaliar se a informação está correta, e se a informação está correta, logicamente, não vai chamar para isso aqui, e eu vou explicar como isso aqui eu vou aplicar. Eu não vou chamar uma medida, mas é uma oportunidade, se tem caso aqui, eu tenho que ter 28 mil cidadãos, não está pagando a balastro, mas eu vou fazer uma redução. Se eu tenho, por exemplo, um grupo de, de quanto? 34 mil, 33 mil jende está pagando, mas 28 mil jende, há um alivio, eu não vou considerar isso aqui, isso aí, a medida para mim, se eu vou perguntar a mim, está, por exemplo, o tempo do AVP, tem gobernamento, a quita, ora com um pareja está caçando, e ambos estão pagando a ouvei, então, eu vou pagar a ouvei para a pareja, então, eu vou pagar a ouvei para a pareja, então, o tempo não está tendo a gobernamento, por exemplo, não a quita, é lei, não, porque toda a renda individual, não obstante, se eu vou pagar a ouvei, vou imaginar o mês, o máximo que eu vou pagar na ouvei, está 6 mil florins, vou imaginar o momento, que a minha casa está pagando, com 6 mil florins, a minha, em todo caso, não está aí a beca, para sobrar o governo de AVP, a decidir, isso aí está uma medida, medida, por exemplo, está ora, com a gobernação de AVP, em mês, a risa, com a grande balança, com o 25%, em toda hora, sobre a base, do valor real, com a propriedade, com a gobernação de AVP, com a gobernação de AVP, com a gobernação de AVP, sendo que, esse alívio, tem a grande maioria, de gente que está pagando, então, eu não posso compreender, com a católoga, como tal, sendo que, tem outra coisa, com a gobernação, quando eu vejo, há um efeito, para todos os cidadãos, de uma temporada, e essa é a medida, e não está aqui, como tal, não quero chamá-la, ajustação, de um tempo, não há, pois, para mim, como parlamentário, é essa aqui, não tem a medida, é uma estrutura, de uma forma, de uma balança, de uma calculação, e, é parte, de uma estrutura, de uma reforma, de uma balança, de uma totalidade, como que, três, um balão, e, se, me diz, que, que, dois mil, gente, já, não está pagando, uma balança, mais, pois, agora, há mil, para mim, e, não posso considerar, como medida.